E aí, K-popers, voltei pra mais uma reaction hoje, e agora das meninas do Tara. Aliás, meninas não, né? Mulheres, porque elas são veteranas no K-pop, e eu não tenho muito o que falar delas, porque eu não acompanho, assim, o grupo fielmente, eu escuto de vez em quando. Então, me vê e depois eu comento, tá bom? Vamos lá? Go, go, go! Campo, ela no campo, ela no espelho e com o celular no campo, tá? Te amo, é o nome do MD no celular. Pétalas de neve, pedaços de neve, flocos de neve, nossa, pétalas de neve, Pétalas de neve, flocos de neve, tá, hein? Elas estão bonitas. Uh, tô pão ousada. Quer dizer, não ousada e ousada ao longo do tempo, né? É romântico. Uma chave. Uma chave. Uma chave. É bem romântica a música. O cenário tá bonito. Esses flocos de neve tá muito bonito. Presentes, essa coisa aí vermelha, essa oca, sei lá que fez. Ela é uma música romântica. Ela tem um dancinha, mas ela é mais romântica. Sua coreografia tá legal. Ela tem um dancinha, mas ela é mais romântica. Ela tem um dancinha, mas ela é mais romântica. Ela tem um dancinha, mas ela é mais romântica. Ela tem um dancinha, mas ela é mais romântica. Ela tem um dancinha, mas ela é mais romântica. Ela tem um dancinha, mas ela é mais romântica. Ela tem um dancinha, mas ela é mais romântica. A gente não tem muito o que falar, tá bonito, tá fofinho, a música é boa, me lembra mais, sei lá, aquelas músicas que você escuta quando tá na tosa, ou quando você tá apaixonado, melhor, porque não é triste, eu acho. Mas quando você tá apaixonado e Kelvin Lousey que é mais surdo, né? Louse no espelho de novo, e acabou aí. Bom, galera, desse nível eu não tenho muito o que falar, o trabalho tá muito bem feito das meninas, aliás, das moças, a música tá boa, a coreografia tá legal, o figurino tá bonito, elas tão bonitas, e é só desejar o melhor pra elas, eu não sou do fandom, eu não acompanho o grupo, assim, eu vejo um MV ou outro, então, tipo, escuto algumas músicas delas antigas, então eu não tenho muito o que falar, mas assim, desejo tudo de bom pra elas, porque o trabalho tá legal, então é isso, tá bom? Deixa seu like, se inscreva aí pro canal, e depois a gente se vê, tem muita coisa saindo por aí. Deixa seu like, 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 deixa